A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo. A água de produzir energia sai 40 metros a mais do que eu estou fazendo.